Sejam todos muito bem-vindos ao Beauty Friday da Elegância Company, a especialista em beleza no Paraguai. Estamos aqui no maior evento de descontos em perfumes e cosméticos do Paraguai. Aqui você encontra perfumes, maquiagens, produtos para cabelo, todos a preços incríveis. É somente aqui na Elegância Company. Elegância Company. Elegância Company. Elegância Company. Elegância Company. Nesta edição da Beauty Friday, a Elegância estará realizando demonstrações de produtos, como hidratação de cabelo e maquiagem, além de oferecer workshop e mini cursos grátis. Nesta edição da Beauty Friday, também temos o leilão da Elegância. Serão vários lotes leiloados a preços incríveis, preços abaixo de custo para você. Perfumes como o Paco Rabanne One Million, com lance inicial de 30 dólares. É isso mesmo pessoal, é somente aqui na Beauty Friday, da Elegância Company, a especialista em beleza no Paraguai. Elegância Company.